É um teste com míssil intercontinental feito pelos Estados Unidos, aliás a gente tem imagens para poder acompanhar desse teste. Após adiar esse lançamento, devido às tensões inclusive lá em Taiwan, o exército americano finalmente realizou os testes com a bomba Minuteman, é o que? O Minuteman 3, os militares dos Estados Unidos já tinham uma expectativa para realizar os testes, está aí o míssil continental na imagem que a gente acompanha agora nesse momento, só que esses testes foram atrasados justamente para poder evitar tensões ainda maiores com Pequim durante essa demonstração de força da China perto de Taiwan no início desse mês. A China desdobrou dezenas de aviões e disparou mísseis reais no estreito de Taiwan, depois que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, fez essa viagem à ilha, como a gente também acompanhou aqui na nossa programação. A China considera Taiwan parte do seu território, nunca renunciou ao uso da força para colocá-la sob seu controle, inclusive os Estados Unidos tinham então atrasado esse teste que já era um teste marcado há muito tempo. O teste mostrou inclusive a prontidão das forças nucleares dos Estados Unidos, fornece a confiança na letalidade e eficácia do poderio nuclear do país, foi o que disse o comunicado militar dos Estados Unidos durante o teste, estão aí as imagens, realmente chamar a atenção vai cortando aí o céu, deixando um rastro luminoso. Os militares inclusive disseram que cerca de 300 desses testes ocorreram antes e não foram resultado de nenhum evento global específico, inclusive. O Minuteman 3 tem capacidade nuclear fabricado pela Boeing Seul, é fundamental para o arsenal estratégico militar dos Estados Unidos, inclusive esse míssil tem um alcance de mais de 9.660 quilômetros e pode viajar a uma velocidade de aproximadamente 24 mil quilômetros por hora. E aí a gente acompanha, olha só o rastro de luz que ele deixa no céu, esse míssil intercontinental, aí finalmente realizado o teste dos Estados Unidos. A Rússia e os Estados Unidos, aliás, têm de longe os maiores acenais de ogivas nucleares após a Guerra Fria, que dividiu o mundo durante grande parte do século XX, colocando o Ocidente contra a União Soviética e seus aliados. Então está aí uma atualização, esse teste que já tinha sido agendado há um certo tempo, foi atrasado devido às tensões entre China e Taiwan, os Estados Unidos que não tinham intenção de inflamar ainda mais nessas tensões, e aí agora estão realizados nessa terça-feira.